A CIDADE NO BRASIL 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 42 Em que Se solicita as forças armadas brasileiras Garantir o equilíbrio entre os poderes Então é isto Nós estamos unindo esforços Angariando esforços de toda a nação Para nos unirmos nesta frente União Patriótica Nacional Para unirmos Inteligência Conhecimento Conhecimento de leis Porque todos os juízes De bem desse país Todos os advogados de bem desse país Todo cidadão de bem desse país Precisa estar unido E conhecer as leis Saber que a soberania nacional Já está ultrajada pelo Fórum de São Paulo Saber que a Unasul Esse Fórum de São Paulo As próprias forças armadas Estão sendo ultrajadas Pela questão do MST Do tal exército de Stedley Então já temos infringido Várias questões legais Que podem ser criminalizados Eles já podem ser criminalizados Essas informações precisam chegar A imprensa internacional Então se você conhece alguém no exterior Se você conhece Precisa passar essas informações A imprensa internacional Porque o Brasil precisa de ajuda Estão sangrando os recursos do BNDES Estão sangrando os recursos da Petrobras E agora no julgamento Eles querem colocar o advogado do PT Que o próprio PT foi o beneficiário De toda essa corrupção Então vejam É uma incoerência total Nós não temos mais uma lei vigente no país Então precisamos Sim De uma transformação E essa transformação Só será possível Através de uma união patriótica Nacional Plena Originada pelo povo Para o povo É isso que precisamos Muito obrigado 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 Obrigado